Um televisor é vendido em uma loja onde o comprador pode escolher uma das seguintes opções. A primeira, R$ 5.000 à vista, sem desconto, R$ 1.000 de entrada e um pagamento no valor de R$ 4.500 um mês após a data da compra. A taxa de juros mensal cobrada pela loja no pagamento da segunda opção, que vence um mês após, é D. Então ele quer saber a taxa de juros. É isso? Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia aqui do dia a dia, do cotidiano. Vamos supor que você vai comprar um iPhone. Numa dessas casas Bahia da vida. E você tem R$ 1.000 para dar de entrada. Vamos supor que o iPhone custe R$ 6.000. Você tem R$ 1.000 para dar de entrada. Então, quando você chegar lá na hora e pagar, der de entrada lá os R$ 1.000, qual é o seu saldo devedor? Quanto você está devendo para a Casa de Bahia? R$ 5.000. O que eu estou querendo dizer para você? Resumindo a história. Se você deu entrada, tem que descontar. Tem que abater. Então, custa R$ 6.000. Você deu R$ 1.000 de entrada. Qual é a sua dívida hoje com a Casa de Bahia? R$ 5.000. Ou seja, R$ 6.000, ele não existe mais. Essa não é a sua dívida. Sua dívida hoje é de quanto? De R$ 5.000. Então, IPC. Importante para caramba. Se você deu entrada, escreve aí. Se você deu entrada, o probleminha falou de entrada, você tem que abater. Então, vamos lá. Vamos construir aqui o fluxo desse pagamento. Custa quanto? R$ 5.000. Deixa eu melhorar aqui para você entender. Deixa eu até sair daqui para ter espaço. Depois eu volto. Vamos lá. Construindo aqui o fluxo do pagamento para você entender. A dívida, o televisor, ele custa R$ 5.000. Só que você não tem R$ 5.000 para pagar. Então, você vai dar uma entrada. Como é que vai funcionar isso daí? Você vai dar uma entrada. Qual é o valor da entrada? R$ 1.000. E um mês após, vou colocar aqui, um mês após, eu tenho um toque. Vou melhorar isso daqui. E um mês após, você vai liquidar a dívida com o pagamento de quanto? De R$ 4.500. É isso que a questão está falando para a gente na segunda opção. Aí, vamos lá. O que a gente conversou, pessoal? Se você deu entrada, tem que abater, não é isso? Custa R$ 5.000. Você deu uma entrada de R$ 1.000. Qual é o seu saldo devedor hoje com essa loja? Pô, Marcão. Se custa R$ 5.000 e eu paguei R$ 1.000, dei uma entrada de R$ 1.000. Hoje, a minha dívida com essa loja é de R$ 4.000. Simples assim. Qual é a jogada, pessoal? Um mês após, ele não te cobrou R$ 4.000. Presta atenção. Você está devendo hoje R$ 4.000. Um mês após, ele não te cobrou R$ 4.000. Ele te cobrou quanto? R$ 4.500. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? É só botar o tic-tac para funcionar. Você tem um capital. Você tem uma dívida. Qual é o capital da sua dívida? Você tem uma dívida hoje de R$ 4.000. Não é isso? Só que um mês após, ele te cobrou R$ 4.500. Pergunta aos senhores. Ele te cobrou juros? Essa loja, ela te cobrou juros? Sim. Qual foi o valor dos juros que essa loja te cobrou? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos ver se você está entendendo o que eu estou falando. Vamos lá. Vou te dar alguns segundinhos. Você está devendo R$ 4.000. Um mês após, a loja te cobrou R$ 4.500. Pergunta. A loja te cobrou juros? Sim ou não? E qual foi o valor desses juros? Vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui. E simbora. Vamos lá. Pô, Marcos, moleza. Ele te cobrou juros de R$ 500. Precisa nem fazer cálculo. Zero trauma. Já está tudo ali no fluxo. Do pagamento da dívida. R$ 4.000. Um mês após, você pagou R$ 4.500. Ele te cobrou juros? Sim. Qual foi o valor dos juros? R$ 500. Quanto tempo rolou essa dívida? Um mês. E agora, pessoal, vamos aplicar a formulazinha dos juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? Vou até colocar aqui. Cite sobre R$ 100. Cite sobre R$ 100. Essa é a formulazinha dos juros simples. Cite sobre R$ 100. macetezinho para você memorizar. Irmão. Vou até voltar para cá. Irmão. Preste atenção. Olha lá. Jesus Cristo ilumina esse templo. Sobre R$ 100. Fieis. Então, é uma maneira de você memorizar a formulazinha dos juros simples. Jesus Cristo ilumina esse templo. Sobre R$ 100. Fieis. Pergunta que você já está aí. Já está fazendo aí essa pergunta. Com certeza, você está encucado. Marcão, como é que você sabe que é juros simples? Se a questão não está falando nada. Pessoal, para um período igual a 1, o juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz você usar o simples ou o composto. A ideia é essa. Para um período igual a 1, um mês, um ano, um bimestre, um trimestre, enfim. Para um período igual a 1, os juros simples... Vou colocar aqui. Os juros simples... Ele é igual aos juros compostos. Então, tanto faz. Claro que você vai usar sempre o simples, porque é mais fácil de você calcular. Beleza? Então, pessoal, é isso. A questão não falou porque é um mês. E quando é um período, como eu falei, o juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz. Claro, como eu falei, a gente vai fazer a opção pelo simples, por ser mais fácil de calcular. Esclarecer aí a sua dúvida. Agora, vamos ao cálculo. Só substituir, pessoal. Olha como é fácil. É só você substituir. Como eu tenho um toque com essas linhas... Deixa eu ajeitar aqui. Agora, pessoal, ficou fácil. É só você substituir. Vamos lá. Os juros... Olha aqui para a formulazinha. Os juros... É só não inventar. 500 é igual ao capital... Só estou substituindo. 4 mil, que é o valor da dívida. É o valor inicial da dívida. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo, que é um mês. Dividido por 100. Lindo demais. Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou passar o facão aqui nos zeros. É o mal de cortes. Vou passar o facão nos zeros. Pou, 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 pou. E agora, vou finalizar. 500, olha que lindo. É igual a 40 aí. E vai ser igual a 500 dividido por 40. Facão no zero. 50 dividido por 4. Tem que meter a mão. Vamos lá. 5 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, falta 1. Abaixo o zero. Aí, eu vou usar a técnica do olha-olha. Como já apareceu 1 ali, não pode ser a letra A, nem a letra B, nem a letra C. 10 dividido por 4 vai dar 12. Opa, também não pode ser a letra D. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E, de eu vou passar no Banco do Brasil. Tchau.